Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo! E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui da série Meus Personagens e Recomendações E estou aqui hoje com a Kamisato Yaka, que é uma personagem de espada do elemento Cryo Bom, então vamos dar uma olhada aqui na minha Yaka Ela está com 20k de vida, 2k de ataque, 1k de defesa, 56 de taxa, 160 de dano crítico, 100 de recarga 61% de bônus de dano Cryo Estou utilizando a espada do penhasco obscuro De artefatos eu estou utilizando 2 peças do herói invernal e 2 peças do gladiador Constelação não tenho nenhuma Talentos está 9, 9 e 9 Bom, e pra gente entender um pouquinho como que funciona a Yaka Vou mostrar pra vocês já na prática Ela tem a habilidade elemental que aplica Cryo em uma área E dá um dano bem grande É bem legal essa habilidade Outra habilidade dela é que ela pode se infiltrar aqui no chão Quando você dá o dash E quando ela sai, a espada dela fica imbuída com Cryo por um período de tempo Isso é muito bom porque todo ataque normal, carregado e imersivo dela se transforma em dano Cryo Vamos dar uma olhada aqui nos talentos passivos da Yaka Em seu primeiro talento passivo, que é a arte Kamisato Senyo É aquela arte que ela afunda no chão, que ela se transforma em granizos e quando ela sai ela fica imbuída em Cryo Em seu segundo talento passivo, depois de usar a arte Kamisato Ryoka Os danos causados pelos ataques normais e carregados da Kamisato Yaka ganham um aumento de 30% durante 6 segundos Em seu terceiro talento passivo, quando a aplicação de Cryo no final da arte Kamisato Senyo acerta um oponente Kamisato Yaka ganha os seguintes efeitos Recupera 10 de estamina e ganha 18% de bônus de dano Cryo por 10 segundos Em seu último talento passivo, quando a Yaka fabrica materiais e ascensão de armas, ela tem 10% de chance de receber o dobro do produto Bom, a Kamisato Yaka não precisa de nenhuma constelação para ser bem eficiente Mas, para quem gosta de ficar gastando no jogo, pode pegar as constelações dela e ficar ainda mais forte Em sua primeira constelação, quando os ataques normal ou carregado de Kamisato Yaka infligem dano Cryo aos inimigos Tem uma chance de 50% de diminuir a recarga da arte Kamisato Ryouka em 0,3 segundos Esse efeito só pode ocorrer uma vez a cada 0,1 segundo Em sua segunda constelação, ao lançar a arte Kamisato Soimetsu, lança dois portões Souken pequenos adicionais Cada um causando 20% do dano da tempestade Em sua terceira constelação, aumenta a ultimate dela em 3 Em sua quarta constelação, inimigos atingidos pela ultimate terão sua defesa reduzida em 30% por 6 segundos Em sua quinta constelação, aumenta a habilidade elemental em 3 E em sua última constelação, a Kamisato Yaka ganha um buff a cada 10 segundos Aumentando o dano do seu ataque carregado em 298% Esse bônus será dissipado a 0,5 segundos após o ataque carregado da Yaka atingir o inimigo Em que o tempo de recarga dessa habilidade reiniciará Bom, em questão de talentos, eu sugiro que vocês upem aí todos Deixem todos aqui até o 9, porque ela utiliza de todos Ela é um DPS muito brabo Bom, agora vamos dar uma olhada em quais artefatos você pode utilizar nela Temos aqui a opção do Herói Invernal Você pode utilizar as 4 peças, caso você use ela em uma composição de Permafreeze Caso você utilize ela em uma composição mista com outros elementos Você pode utilizar 2 peças aqui do Herói Invernal E 2 peças do Gladiador Bom, agora vamos dar uma olhada aqui em quais substatos que a gente tem que buscar aqui nos artefatos Bom, na Flor você busca sempre ataque, taxa crítica, dano crítico, recarga de energia Na Pena é a mesma coisa, taxa crítica, dano crítico, recarga de energia, ataque por cento Na Areia do Tempo é sempre ataque por cento com dano crítico, taxa crítica, recarga de energia Até mesmo proficiência e ataque por cento No Cálice é sempre bônus de dano Cryo Com dano crítico, taxa crítica, recarga de energia, ataque por cento, até mesmo proficiência Agora na Tiara você pode utilizar tanto taxa crítica quanto dano crítico Isso vai depender do seu substatos final Se você tiver aí com cinquenta por cento de taxa, aí você usa dano crítico aqui Mas se você tiver com pouca taxa, aí você coloca a taxa crítica aqui E torce para pegar um pouco de dano crítico aqui Tente sempre manter aí entre cinquenta a sessenta de taxa 120 a 140 de dano crítico para o melhor desempenho do personagem Agora vamos ver aqui quais espadas que você pode utilizar nela Bom, temos aqui as espadas T3 Delas temos aqui o pronúncio do alvorecer que dá dano crítico E a passiva é bem interessante Você pode utilizar também a lâmina de filés Agora de espada 4 estrelas você pode utilizar a espada do ferreiro de Inazuma Você pode utilizar a espada do sacrifício caso não tenha outra Você pode utilizar a espada do penhasco obscuro que é da loja da Paimo E tem muitas outras que eu não tenho aqui mas que você pode utilizar Bom, agora vamos ver aqui na prática Eu vou combar nesse bicho aqui Eu vou utilizar a Shaolin, o Bennett e o Xintiu Eu vou combar apenas com fogo e Cryo Para vocês verem Ela é muito forte, vocês vão ver o potencial incrível dela Isso que eu nem ataquei, só com a Ultimate já derreteu o bicho Essa é uma ótima composição para ela Se você gosta de utilizar a Permafreeze eu vou mostrar para vocês também que é bem eficiente Lembrando que você sempre tem que estar entrando no chão para transformar os ataques dela em Cryo E para diminuir a estamina do ataque carregado Ela é um personagem de Cryo muito forte Se um dia você tiver a oportunidade de pegar ela aí não percam tempo Um dos combos mais fortes aqui do jogo é a fusão Então eu vou utilizar aqui para vocês verem de novo Que é Cryo com Pyro Deu só, os bichos nem conseguem durar, o combo é muito grande Olha isso, 36k na habilidade elemental Se eu colocar o Golba aqui e atacar Só ataque normal É muito forte Bom, se você pretende jogar aí com Permafreeze Lembre-se que você tem que usar as 4 peças do herói invernal para ter o maior desempenho E nesse caso, o Chongyu é bem-vindo Pois ele irá aplicar Cryo com frequência dentro daquela área Além disso, ele irá reduzir aqui o tempo das habilidades Tanto da habilidade quanto da ultimate de todos os personagens da sua equipe E isso é muito bom Eu vou mostrar para vocês Aí ó, o bicho nem conseguiu me atacar Ele mal puxou o escudo e já morreu né, congelado Uma composição de Permafreeze é muito bom Eu acredito que essa composição de Permafreeze você ganha muito tempo sobre o inimigo Já que ele não ataca você, você não vai receber nenhum dano também Bom galera, acho que deu para entender um pouquinho Eu vou derrotar só mais esse inimigo aqui Eu vou encerrar o vídeo O Chongyu é muito bom nessas composições de Permafreeze Você não precisa ficar atacando com ele Mas leve ele só para deixar essa área Aí você pode lutar com seus personagens E atacar com seu DPS de Cryo Agora eu não preciso ficar me preocupando De entrar no chão Porque todo ataque aqui vai ser Cryo Até acabar, claro, a habilidade do Chongyu né Bom galera, essas foram as minhas recomendações Sobre a Kamisato e Aka Eu mostrei para vocês dois grupos né Um grupo de Permafreeze e um grupo misto Se você for utilizar ela com Permafreeze aí Não esqueça de usar as quatro peças do herói invernal Aí ela vai ter um maior desempenho Então é isso aí, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e falou Sobre a Kamisato e Aka